Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com vocês no Skin Academy, no segundo episódio da segunda temporada, a temporada Eco Bio Skin. E nesse segundo episódio eu vou falar sobre os moduladores do processo inflamatório subclínico. A primeira categoria de ativos moduladores desse processo inflamatório subclínico, que eu falei na live anterior, eles vão trabalhar o sistema endocabinoide. Existe na nossa célula, tanto no queratinócito como no sebócito e em outras regiões do nosso organismo, esses receptores endocabinoides. Esses receptores, eles vão trabalhar a modulação do processo inflamatório. Trabalham também outras situações, como a melhora da modulação da renovação celular, controla a inflamação do sebócito, controla a inflamação dada pelo nosso receptor, queratinócito. Então esses receptores que foram descobertos há algum tempo, mas que vem sendo estudados na nossa pele mais ou menos desde 2014, eles têm um papel muito importante na modulação desse processo inflamatório subclínico. E quais os ativos que atuam sobre esse receptor? Assim como o próprio nome disso receptor cannabinoide, né? Do sistema endocabinoide, os cannabidiol eles trabalham sobre esse receptor, então modulando esse processo. Um dos ativos mais conhecidos é o cannabidiol, extraído da cannabis sativa, né? Popularmente conhecida como maconha, que é uma planta e essa planta, né? Que é a cannabis sativa, como toda planta, a planta possui diferentes tipos de bioativos, vamos dizer assim, de princípios ativos dentro dela. E a cannabis sativa possui, além do THC, que é a parte que é a parte psicoativa da cannabis sativa, nós temos também o cannabidiol. O cannabidiol não é psicoativo e ele vai trabalhar justamente atuando sobre esse receptor do sistema endocabinoide da nossa pele. Por isso que ele vai ter um uma ação muito importante na modulação deste processo inflamatório. Então o cannabidiol, né? Extraído da cannabis sativa tem essa atividade muito importante. E aí ele é utilizado para quê? Para sensibilidade, dermatite, dermatite, psoríase, qualquer tipo de disfunção relacionada com o processo inflamatório. E hoje a gente sabe que esse processo inflamatório subdérmico, ele acontece justamente por causa do meio ambiente, né? Por causa do estresse, de vários fatores ambientais que geram esse processo que é crônico, né? Não é o processo agudo, como eu expliquei na live que tá aí no nosso Instagram. Então se vocês quiserem rever a live para vocês relembrarem o que eu falei sobre a diferença entre o processo agudo e crônico, é importante. Então um dos ativos que a gente vai trabalhar modulando o processo inflamatório e o cannabidiol. O cannabidiol no Brasil, ele ainda não tem a sua liberação para uso dentro dos dermocosméticos. Mas existem outras plantas que podem ser utilizadas e que também atuam sobre esse receptor endocabinoide. Como por exemplo a copaíba. A copaíba ela é rica no princípio ativo que atua sobre esse receptor. Assim como o óleo essencial de patchouli também atua sobre o receptor endocabinoide, que é o CB2. Então a gente vai ter a atuação dessas duas plantas também nesse receptor. E assim como o Greenleaf Complex, que é um complexo com três plantas que contém a lenda salve, a subiglana e que vão trabalhar também neste mesmo receptor, modulando o processo inflamatório. Então essa é uma classe de ativos muito importantes para que a gente trabalhe a modulação do processo inflamatório subclínico. Também conhecido como processo inflamatório crônico ou subdérmico. Outros ativos que a gente tem dentro dos dermocosméticos, que também vão trabalhar mais de outra forma, às vezes inibindo interleucina ou citocinas, prostaglandinas, às vezes inibindo a LC33, que dá o nosso ciclo da coceira. Outros ativos que a gente tem que vão trabalhar então de formas diferentes desses dois primeiros que eu falei para vocês, que são a copaíba, o patchouli e o Greenleaf Complex. Quais são os outros ativos que a gente tem? A gente tem, por exemplo, o alfa-bisabolol, que é a extraída da camomila. A gente tem o ácido glicerísico, que é do Alcaçuz. A gente tem o Raminosoft, o Neurofense, que tem uma ação muito importante, porque além de ele modular o processo inflamatório, ele aumenta o seu limiar à inflamação, ou seja, ele deixa a sua pele mais resistente à inflamação. Então, é um ativo muito importante para a gente utilizar. Além disso, a gente tem outros ativos, por exemplo, como o beta-glucan, até a própria camomila, aloe vera, que é calmante. Então, a gente pode conseguir ter um trabalho na modulação desse processo inflamatório utilizando diferentes classes de ativos que atuam em mecanismos bioquímicos diferentes e com isso a gente consegue ter uma ação corticoide-like sem ter que usar um corticoide, por exemplo. Então, eu consigo diminuir essa inflamação, modular essa inflamação, sem ter que utilizar um corticoide. Isso é muito importante, pois os corticoides, eles também atuam na diminuição da barreira cutânea. Então, eu utilizo um corticoide para um processo inflamatório, para diminuir esse processo inflamatório, mas ao mesmo tempo eu estou também diminuindo a nossa barreira cutânea, que é a nossa defesa. Então, a gente tem como alternativa utilizar os dermocosméticos com esses princípios, que são princípios ativos naturais, mas com alta tecnologia, porque eles são padronizados nos ativos que têm a efetividade sobre o processo bioquímico. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo Skin Academy. Lembrando que a estética funcional começa aqui e termina aqui. Até mais, pessoal!